Bom, pessoal, seguinte, falando de clubes, agora que acaba a Copa do Mundo, a gente volta as atenções para clubes, campeonatos, estaduais, brasileiro e tanta coisa que vai vir aí logo mais, hein? Bom, São Paulo já tá de olho em algumas contratações, trazendo reforços, a torcida que não tá contente com o ano de 2022. De logo de cara, um goleiro novo no São Paulo, o Rafael, né? Ele que estava no Atlético Mineiro e veio para o São Paulo por 5 milhões de reais. A posição de goleiro é uma posição que sofre de muita insegurança há muito tempo já no São Paulo, né? Então o Rafael chegou em um bom momento. Deixa eu falar outra coisa para vocês. Pedrinho, que chegou emprestado por uma temporada, já tá se sentindo em casa. Ele estava no locomotive da Rússia. O Pedrinho já tá treinando aí, tá se sentindo em casa, tá top. O meio Wellington Rato, também, que se destacou no Atlético Goianiense, fechou com o São Paulo por também 5 milhões de reais. Bom, o desejo da torcida, é claro, é que o ano de 2023 seja melhor que 2022. E o São Paulo vem aí morder algum campeonato, alguma taça, ganhar alguma posição aí para deixar a sua torcida mais feliz. Fica ligado com a gente, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa a notificação e comentem. A gente se vê no próximo vídeo.